Subspetor Ribeiro da Guarda Civil Metropolitana de São Paulo, em 97, sentou no sofá do Jô para contar a história dele, o Chips brasileiro, nos Estados Unidos, fazendo um estágio na polícia americana. Vou deixar na descrição do link aqui o vídeo para que vocês assistam e brevemente vou pedir para ele dizer a experiência do intercâmbio em uma polícia americana. Isso mesmo. E haverá outros intercâmbios. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é estruturar a nossa casa. Depois que a nossa casa estiver estruturada, nós vamos convidar o mundo para conhecer o nosso trabalho e nós vamos conhecer o mundo. Hoje eu trabalho com 22 polícias em 5 continentes. E vamos trabalhar? Muito bom! Até porque nós, guardas municipais, a polícia municipal, a polícia de proximidade, uma realidade no Brasil cada vez mais crescente com a estruturação, a capacitação, e vamos estar igual para igual com os nossos irmãos nos Estados Unidos ou em outros países, que nos receberão, para que agreguem ainda mais conhecimento, certo? E eles são loucos para conhecer o que você faz, da mesma forma que você tem um grande interesse em saber como eles trabalham. E tudo que depender de mim, nesses 20 anos que eu tenho de experiência como guarda civil e viajando pelo mundo, eu vou te levar para vocês. Ótimo! Se quiser assistir a história do Chips Brasileiro, esse guarda civil metropolitano, que trabalhou fardado na polícia americana, é só acessar na descrição deste vídeo, que nós teremos o link para que você acesse a entrevista com o Jô Soares, desse guarda civil metropolitano. Subspetor, muito obrigado! Vamos juntos! Um abraço! Um abraço!